Olha aí, o candidato derrotado, o deputado federal Valadares Filho, do PSB, comentou o resultado das eleições e disse que será um fiscal da gestão de Edivaldo Nogueira. Estou aqui ao lado do nosso vice-prefeito, o pastor Antônio, dizer que estou muito feliz por ter tido a confiança de mais de 48% das pessoas em Aracaju. Dizer que também estou com o coração aqui radiante de alegria, de felicidade, por ter feito uma campanha da verdade, uma campanha conversando com as pessoas, uma campanha defendendo as nossas convicções. Infelizmente, a maioria dos aracajuanos escolheu o nosso adversário. Cabe a mim, nesse momento, respeitar. Como deputado federal, continuar à disposição do povo de Aracaju e como o candidato que não foi vitorioso, fiscalizar a futura gestão. Olha, Valadares Filho foi vítima da mesma situação enfrentada por Ismael Silva há 20 anos. O apoio de João e Maria acabou prejudicando duramente a campanha dele. Valadares Filho não conseguiu se desvincular do governo fracassado de João Alves. A foto de Maria vestida de camisa amarela na festa do PSB no Yacht Club foi o balde de água fria na campanha. Além disso, o marketing mais duro, bem ao gosto de André Moura e Eduardo Amorim, que distribuiu acusações até a profissionais da imprensa, também ajudou a candidatura do PSB.